Música Aconteceu na noite deste sábado o concurso Miss Rondão 2009. Doze candidatas disputaram o título que representa o máximo da beleza feminina rondonense. O desfile aconteceu nas dependências do centro de eventos Werner Wanderer. A candidata Cristine Fischer foi eleita Miss Marechal Candido Rondão 2009. Miss Rondão 2009 é Cristine Fischer! Na passarela a Miss Rondão 2009, Cristine Fischer! Os aplausos! Os aplausos! Os aplausos! Os aplausos! Os aplausos! Como segunda Miss foi eleita Luana Luiz Iboroski. E como terceira Miss, Camila Andréia Steinmacher Viana. Além disso, o concurso escolheu a Miss Simpatia, eleita entre as próprias candidatas. Foi escolhida Katia Regina Schmitz. Igualmente, foi escolhida pelos internautas a Miss Fotogenia, categoria na qual foi eleita Vanessa Yara Lohr, que obteve 1.210 votos através da internet. E aí E aí Obrigado.